Eu tenho uma lousa mágica tablet. Nossa, que demais! E eu posso fazer vários desenhos. E como que ela funciona? Primeiro ela vem com a caneta. Desse jeito. E qual o tamanho da tela? Ela vem com 8 polegadas. Ela é muito grande. E eu peguei ela da cor azul. Então faz um desenho aí que eu quero ver. Olha só o desenho muito legal que eu vou fazer. Você não sabe desenhar. Eu tô aprendendo a desenhar, mas sou melhor que você. Daí que eu vou fazer um desenho muito melhor do que o seu. Como que faz pra apagar isso? É só apertar o botão do bem que apaga. Vou fazer um desenho muito mais bonito. Aqui eu vou fazer uma paisagem. Uma árvore. Com o sol. Ah, me devolve. Olha aqui seu desenho. Você nem sabe usar a lousa mágica tablet. Apaguei. Eu vou fazer um desenho.